Aconteceram de verdade neste baixo mundo da educação. Quem dera eu que alguma delas fosse fruto do nosso imaginário. Uma liga urbana que foi pobre, ou ainda quem sabe, um certo ponto de ligada. Fui compilando essas histórias enquanto fazia meu curso de pedagogia. Fiz histórias sobre a história de educação e algumas até em forma de poesia. E agora, trago essa mala tão cheia de histórias que mal consigo fechar a cerveja. E quando penso que está tudo escrito, vejo uma história chegando, entrando para uma frete e se acomodando dentro dela. E hoje, são elas que pedem para ser portadas para todos os educadores. Não importa o título ou formação, se estudaste professor, mestre e até doutor. É, hoje, trago uma história. É uma história de verdade que eu soube para contar. E se antes eu contava histórias para mudar o mundo, Hoje, eu também conto histórias, mas é para esse mundo no meu lugar. E agora, parece que tem aqui uma história pedindo para ser contada. E para isso, vou pedir ajuda para uma pessoa. É, porque as minhas histórias são orgulhosas. História minha, não gosto de ser contada à toa. Olha, tem uma aqui, olha, 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 uma mão. Já tem uma aqui, olha. Tem uma aqui que está pedindo para ser contada. Entendeu? O que está escrito aí, Carlos? Prática pedagógica, valores e atendimento. Está pedindo para ser contada para mim. Cinco adolescentes mataram hoje, barbaramente, um índio papachó. E um dia, tranquilo, num banco, numa estação de um ônibus do Brasil. Disseram à polícia que estavam brincando. Que coisa estranha, brincando de matar. A viada do corpo no corpo do índio, como quem tem uma utilidade, um traço emprestado. Para aqueles adolescentes, o índio não era um tu ou um ele. Era um aquilo. Aquela coisa ali. Uma espécie de sombra inferior no mundo. Inferior, incômoda. Inferior, incômoda e ofensiva. É bem possível que em sua infância, esses malvados adolescentes tenham brincado, felizes e sorridentes, de estrangular com o dia. Ou de atear o povo, num rabo de gatos fachorreiros, somente pelo prazer de vê-los aos putos ou de ouvir suas viagens desesperadas. Ou ainda, tenham se divertido, esmigalhando botões e vozes nos jardins públicos, com a mesma desenvoltura que com seus afiados canifés, rasgavam as tampas das mesas de suas pessoas. Muitas vezes, com a complacência, quando não, com o estímulo de alguns irresponsáveis pais. Que coisa estranha. Brincar de matar a gente. Brincar de matar a gente. Fico aqui pensando, mergulhada no abismo da mais profunda perplexidade, diante da estolerável perplexidade desses outros. Fico a pensar em suas casas, em suas casas familiares, em suas famílias, em suas esposas. Fico a pensar no testemunho que lhes deram de pensar e de como pensar. Vemos, na figura do índio, com a filha, camponês, do negro, da mulher, desprezado. Vemos, na mentalidade materialista da porte das coisas, na fixação do prazer, do desrespeito pelas coisas do espírito, considerado sem nenhuma ou quase nenhuma importância. Registro todo o poderosismo de suas liberdades E senta-se em qualquer limite Liberdade virando licenciosidade Zombando de tudo ou de todos Imagina a importância do dizer fácil Numa escala de valores Onde a ética maior é aquela Que rege as relações das pessoas do cotidiano E não existe por completo Em seu lugar, a ética do mercado A ética do lucro Pessoas valendo que ganham O acatamento ao outro O respeito ao marido A reverência à vida, não só humana Mas a vegetal e animal O cuidado com as coisas O gosto pela boniteza A valoração dos sentimentos Mais uma vez Considerada sem nenhum ou quase nenhum importância Se nada disso diminui A responsabilidade desses cinco agentes da crueldade O fato em si De mais essa trágica transgressão ética Nos adverte Que surge que as humanas Como pais, como educadores O dever de lutar pelos princípios éticos Mais fundamentais Com o direito à vida dos seres humanos A vida dos nossos ricos, das nossas florestas A vida do nosso planeta Não é possível refazer esse país Democratizá-lo Torná-lo sério Enquanto tivermos adolescentes brincando de matar índio Ofendendo a vida E destruindo os sonhos E enganizando o amor De nossa opção progressista Estamos a favor da vida E não da morte Da equidade e não da injustiça Da convivência Da convivência com o diferente E não com a sua negação Não nos resta Não nos resta Como o caminho Se não viver plenamente a evolução Encarná-lo Dividuindo assim Mais distância Do que já fizemos O que podemos fazer hoje Mas por que ele não responde a essa história? É que eu fui professora Desde o que eu estava Desde o que eu estava Desde o que eu adorcei Enquanto ainda estava Na nossa educação e professora É, eu estive ainda Que é isso? Ele foi na idade de formação Sim, acabei passando por ele Saída com a professora Que eu fui estudar minha sala E eu me pergunto Talvez eu me pergunte A minha vida inteira Se eu tivesse feito Algo diferente Na minha prática pedagógica Se eu não tivesse deixado Uma outra pessoa Da frente Eu me pergunto Se em algum momento Eu teria conseguido salvar A vida da minha vida Com a professora Eu tenho ela Com a professora Se eu tivesse feito E eu tenho ela 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 Aula de casa Passava um pequeno rio Que descia lá na terra Que desce o regativo A água era cristalina Cala pra ver o chão E acordando a floreta Na direção do sertão Em toda renda e revenda E tudo era azul celeste Um brasileiro cotonio Nem bem começava o ano Já era o final meu rio E o vento pastorelão Aquelas nuvens do céu Havia um mundo girado Mesmo como um cartel Levantava a floreta Que jantar Minha amiga Qual é a velha A unir A vida vem lá de longe, é como se fosse um rio, pra rir o pequeno camão.